É glorioso o Zé Lucas, Hulk, vai pro drible, encara a marcação, opa que beleza, no gol, chega a voz falhou, o Hulk no elástico invertido, fez essa pintura, que isso Hulk? Que isso Hulk? Que golaço foi esse Leandro Caram? Me engravida Hulk, que homem maravilhoso, não tenho nem palavras para descrever o que acaba de fazer. Ele encontra o Bobô, o Bobô se adianta, fica na linha que é permitida. Zé Lucas na bola, meu Deus do céu, me engravida de trigêmeos, Zé Lucas, você é um absurdo. Gol! Meu Deus! Meu Deus! Isso é uma covardia, isso não se faz! Eu sabia muito que ele ia acabar. Que golaço, que classe, realmente não era 78%, era 99%. Meu Deus do céu, que golaço do Zé Lucas, pronto. Pronto. Manda a arbitragem, autorizar. Autoriza, lá vem Hulk na perna direita. Hulk, no gol! É o Hulk! E mostra toda a sua força! Vai para a câmera e foi assim, ó. Leandro Caram? É, batida precisa, o goleirão também vai bem na bola, mas o Hulk aí mostra mais uma vez porque que está tão bem na competição, né? Não deixou nem o ABC. Linha do meio, o campo centralizado mais para o lado esquerdo. Vai daí, Ziquinha na bola para poder finalizar de longe! No gol! Ziquinha! Ziquinha! O canudo de direita! O canudo que mata até a tartaruga! Que golaço espetacular do Ziquinha! É... O famoso pombo sem asa, o canudo que mata até a tartaruga. Que golaço, né? A gente já via como ele... Ah, então chapada no canto esquerdo do goleiro. A batida cruzada. Lá vem o Diego na bola. Ele contra o Bobô! Diego para o gol! Uma chapada no canto esquerdo do goleiro! Tá lá a batida aberta, aquela chapada tradicional. Deixa tudo igual, 2x2 é o jogo, Leandro Caran. Impressionante como eu sei, né? Ele fez o que eu faria. Corta com o rosto. Lançamento para ele, Kaique, para poder empatar! Pro gol! Que golaço, que golaço! O cagou! É, o Kaique aí, conhecido como Kaique gol, caramba! Nove! É, cracaço de bola que ele é filho do preparador físico do Fortaleza, tá? É cearense. Gol! 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 E aí... E aí... Hulk! Vem, grava! Eu quero ter 4 filhos teus! Que isso? Como pode? Confira comigo no replay, o mamou de longe, de letra ele foi entre as pernas! Hulk! O nome do meu próximo filme vai ser Hulk! Pronto! É, pai do Hulk, o que eu tenho a dizer aqui é que o Hulk, que já tinha feito um gol dando um elástico invertido na areia, o que é muito mais difícil de fazer do que qualquer outra modalidade, dessa vez faz um gol de letra entre as pernas, pegando um chute do...